Oi, eu aqui de novo. Chachando? Oi, eu aqui de novo. Vamos embora, rapaz. Vem comigo, vai. Olha aí, pessoal. Vê bem. A gente agora vai fazer uma questãozinha muito legal do Enem, tá? A figura representa a sequência de etapas de estação de tratamento de água. Água doce passa por uma grade, né, que é grelha, depois oxidação, coagulação e floculação, decantação, filtração, armazenamento e distribuição. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Pessoal, em qual etapa a gente precisa ter densidade diferente para que uma parte vá para o fundo e outra parte boe? É na parte que tem o quê? De-can-ta-ção. Não é verdade? Então, é na parte que tem a decantação que a gente vai ter a diferença de densidade como sendo o fundamental nessa separação. Agora, vê bem. Responde comigo aqui. As fases imissíveis apresentam densidades diferentes e são separadas pela ação da gravidade. Lembre-se que no tratamento de água, que a gente vai determinar bem direitinho, a gente tem momentos que a separação é homogênea e tem momentos que a separação é heterogênea. Então, a gente precisa ter bem cuidado com esse tipo de questão. Tranquilo? Então, a respostinha da questão, decantação, letra C. Tenho certeza que tu acertasse sem grandes estresses nessa questão, né? Então, pessoal, baseado nisso, vem comigo para a gente continuar aqui a nossa luta. Ah, esse cara tem... Olha aí. Pessoal, separação de mistura homogênea. Começou a falar sobre isso? Primeira coisa que a gente fala é destilação. Destilação simples. Olha aí. Eu vou até aumentar aqui, ó. Um destilador, tá vendo? Você vai ter uma tela de amianto ou uma manta, né? Hoje em dia, amianto é cancerígeno, ninguém usa. Um bico de burussem que aquece. Aí você tem um balão com a saídazinha dele aqui, que é chamado balão de quê? Destilação. Por que será, né? Preso a ele, você vai ter o quê? Um condensador e no finalzinho ela é maia. Então, suponha que você está numa praia deserta e você achou... Meu Deus, como é que eu vou agora conseguir água pura? Fácil. Pegar a água do mar, que é água e sal, mistura homogênea. E a água é um destilador. Tão fácil, né? Largados e pelados. Não, largados e pelados, não. Quem consegue é Ed Sterford. Faz cada destilador lá na hora, bem legal, né? Descobre. E aí, pessoal, água e sal, você aquece, obviamente. A tela de amianto, ela uniformiza, né? Assim como a malha também. O calor. Aí, a água começa a evaporar. Aí a água sai, entra no nosso condensador. Pessoal, o condensador, ele tem um detalhe, veja. Você está vendo que ele tem aqui, ó, um fiozinho, né? Que é onde passa a água. A água está passando ali por dentro. O vapor de água. E o condensador, ele está cheio de água. Essa água, quando bate contra a parede do condensador, faz com que haja um choque térmico. Esse choque térmico faz com que a água volte a ser líquida e você obtém ela. Mas, por favor, entenda que, olha, no condensador, a água está aqui dentro, ó. Está vendo? Ela está aqui dentro do caninho, tá bom? Ela passa dentro do caninho. Agora ficou meio ruim. Ela passa aqui dentro desse caninho, ó. Está vendo? Aí, o choque térmico bate. Guga, e essas duas setas? É porque a água entra por baixo e sai por cima. E por que isso? Porque se a água entrasse por cima e saísse por baixo, ela escorria. Então, ia ficar um pedaço do condensador sem estar cheio. E como ele tem que estar totalmente cheio para o choque térmico ser perfeito, então a água entra por baixo e sai por cima. Sabia que isso já foi prova da Unicap, não, desculpa, da UPE aqui de Pernambuco, por onde entra a água num aparelho de destilação. Também concordo. Por isso que eu fiz essa cara. Absurdo isso, né? Mas é bom saber, tá? Custa nada, né? A gente já está sabendo agora. Vamos embora. Ai, ai, vamos lá, né, pessoal? A luta está aqui, né? Para isso. Aí agora a gente vai ter essa destilação, que é chamada destilação fracionada. Na destilação simples é um destilo, o outro não. Pronto, água e sal. Acabou. E a destilação fracionada, o que é isso? É o que acontece, por exemplo, no petróleo. Exatamente. O petróleo, pessoal, ele chega na refinaria como petróleo cru. O petróleo cru, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. O que é um hidrocarboneto? É um composto que só tem carbono e hidrogênio. Então, ele chega lá como uma mistura e com impureza de enxofre, né? Que é uma das responsáveis pela chuva ácida. Ele entra na fornalha ali, né? Pela bomba, armazenamento do petróleo. E quando ele chega na torre de fracionamento, que é esse aparelho linhando aqui, que você está vendo? Nesse aqui, ó. Começa a sair a fração mais leve e depois vai saindo a fração mais leve. Depois vai saindo a mais pesada. Então, primeiro sai a fração leve. Guga, por que primeiro sai a fração leve? Porque, pessoal, a fração leve, ela tem menor ponto de ebulição. Não é verdade? Quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. Então, primeiro vai saindo o que é mais leve. Depois vai saindo o que é mais pesado. Então, primeiro sai a fração leve, que são os gases, tá? Esses gases saem primeiro. Metano, etano, propano, butano, gás de cozinha, gás do carro, né? Que é o gás natural veicular. Depois vai saindo a fração líquida, que é a segunda fração, tá? A segunda fração é a fração líquida. E aí nessa vai sair o quê? Vai sair a náfita, a gasolina, a querosene, o óleo diesel, o óleo combustível. E por último, pessoal, vai sair a terceira e última fração. Que é a fração o quê? Sólida, que vai sair parafina, que faz vela. E o resíduo, o lixo, o lixo do petróleo é aproveitado, que é o piche. É a que faz o asfalto. Tu acredita nisso? Tudo é aproveitado. Sim, e para ter destilação fracionada, eu tenho que ter o quê? Diferentes pontos de ebulição, não é? Quem sai primeiro tem um ponto de ebulição menor. Quem sai por último tem um ponto de ebulição maior. Olha para mim. Toda fração do petróleo é uma mistura. Gasolina é mistura, óleo diesel, óleo combustível, gás de cozinha. Tudo é mistura. Não existe gasolina pura, por exemplo. Toda fração do petróleo é uma mistura. Me escuta. Toda fração de petróleo é uma mistura. Legal? Importante, tá? Então, pessoal, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vem comigo. Olha aí. Vê que legal. Liquefação fracionada. Fracionada quer dizer o quê? Parte, né? Pessoal, tu já pensasse como é que se obtém oxigênio puro para um hospital, ou nitrogênio puro, ou hidrogênio puro? Como é que se obtém? Você tira o ar. Tirou o ar. O ar tem quanto, mais ou menos, na composição dele? O ar tem 78% em média de nitrogênio, né? 21% em média de oxigênio. Aí eu te pergunto. Aí ele tira o ar, liquefaz o ar. O ar vira líquido. Vira líquido de oxigênio e líquido nitrogênio, por exemplo. Aí sim, quando ele se liquefaz em duas frações ou mais, você consegue separar as frações. Você separa o oxigênio do nitrogênio, depois altera a pressão e a temperatura, ele volta a ser o quê? Volta a ser um gás e aí você vende o nitrogênio puro, o oxigênio puro. Isso é uma tecnologia cara. O Ike Martins, que é o Unicarbion, é quem faz essa tecnologia, por exemplo. Não é fácil, não. Então, deixa eu te falar. Como é que a gente consegue o oxigênio puro? O ar está cheio de oxigênio e nitrogênio. Só que do jeito que está aqui, não dá para separar. Aí você liquefaz ele, tá? Processo difícil, né? Altera a pressão e temperatura. Quando ele virar líquido, oxigênio líquido e nitrogênio líquido, se separa. Aí depois, está separado, você volta a transformar em gás e aí pode vencer. Não é legal? Esse é legal. Aí, pessoal, como é o nome desse processo? Liquefação fracionada, ou seja, liquefação em frações. E aí uma coisa legal. Estação de tratamento de água. Exatamente. E olha aí. A água é represada. Vem água super suja, pessoal. Vem sofá, bicho morto, vem tudo. Aí, na entrada da estação de tratamento de água, que a gente chama de ETA, tá? Estação de tratamento de água. Tem um gradil, né? Onde vai pegar essa sujeira mais pesadona mesmo. Aí a água entra muito suja. Coloca-se sulfato de alumínio, cal e cloro, para ela passar por alguns processos. E aí começa a flocular. Vai girando, vai girando. Flocular é quando você bota, por exemplo, o sulfato de alumínio. Aí a sujeira mais pesada vai se juntando, formando patocas de sujeira. Flóculos, flóculos, flóculos. Pedaços grandes de sujeira. Então isso é chamado de floculação. Flóculos, pedaços grandes, tá? E aí vai girando. Aí o que é que acontece? Decanta. Aí essa decantação vai para o fundo. E a água vai passando cada vez menos suja. Quando decanta já está limpa a água, ou está nada, passa por um filtro. Esse filtro tem areia, cascalho, carvão ativado. A função do carvão ativado é ter o odor. Ele tem uma função que a gente chama, função dele, é a função de adsorver. Olha, adsorver. Tá vendo? Adsorver é diferente de absorver. Quando eu digo que alguma coisa adsorve, eu estou dizendo que ela retém. Então, adsorve o cheiro, retém os odores, tá? E aí a água passa por um tal de polimento. Ela passou. Tá boa, Guga? Não. Aí tem que passar pelo cal e pelo cloro. Cal para ajustar a acidez e a basicidade. E cloro é o bactericida. Aí sim, a água tá boa. E flúor? Flúor é para proteger os dentes. Flúor é na proteção dos dentes da população. E tem resultados muito bons. Então, a fluretação da água não tem função direta no seu tratamento. Apenas o quê? Na proteção da saúde bucal da população. Tu acredita que queriam tirar o flúor da água? É inacreditável, né? O que se faz às vezes. Mas não se tirou, não. Ainda bem. Então, ainda tem o flúor na água. E tem que ter sempre. Legal? É feito o sódio no sal. E aí, pessoal? A absorção. A gente usou por muito tempo aí, né? Um bom tempo. Durante esse tempo horrível da pandemia. Deus nos livre. A gente usou máscara, né? E a máscara, ela tem uma função de absorção. Ela retém certas partículas que estão no gases, tá? Nos gases, né? No ar. Então, tem uma função de absorção. Existem máscaras mais potentes, né? Que protegem contra gases, ataques de gás. Então, quanto mais forte essa função de absorção, melhor vai ser o processo. Vê bem. É diferente de absorver. Absorver, por exemplo, esse reflexezinho aqui, né? Molhou aqui, eu chego um passo e ele fica molhado. Então, ele reteve nele a água. Ele molhou ele. A absorção, não. Ele retém a partícula. Então, algumas substâncias têm a característica de reter a outra substância sem se impregnar, tá? Aí, eu botei pra você a absorção. A absorver uma substância embebida pela outra. O prefeito fica molhado. A absorção, a substância fica retida em sua superfície, porém, sem fazer parte do seu volume. É muito interessante a diferença, né? E aqui, eu coloquei, olha, a absorção, retém e a absorção quando embebe. Fica molhadinho. Então, pessoal, os filtros de carvão ativado, eles têm essa função. A água vem com um cheirinho ruim, ele tira. É um dos principais materiais usados no tratamento de água potável. Antigamente, o pessoal colocava carvão ativado, sabe onde? Na geladeira, pra tirar o cheiro. Hoje em dia, a geladeira já se protege contra isso, né? O carvão ativado também pode ser usado na intoxicação por alguns medicamentos, como metais pesados. Metais pesados têm uma função cumulativa. Cumulativa. Ele acumula no organismo. Então, contra agrotóxico e tal. Então, você tem ali o carvão ativado que retém essas partículas. É bem interessante isso, né? E o Enem colocou, em certas regiões litorâneas, o sal é obtido da água do mar pelo processo de cristalização, por evaporação. Para o desenvolvimento dessa atividade, é mais adequado o quê? Pessoal, cristalização é isso. Você tem água do mar, tira a água do mar, bota na região plana, que chuva pouco, né? Porque se chover muito, vai estar sempre encheidado. E aí, torce pra que evapore, né? Quando evaporar, o sal, que tem menor solubilidade, cristaliza primeiro. O que vai tendo maior solubilidade, cristaliza depois. Aí você consegue ver as camadas. A primeira camada, a que cristalizou primeiro, ela vai estar embaixo. A que cristaliza por outro, vai estar em cima. Você separa com uma cristalização. Não é legal? É um processo também que eu queria que vocês entendessem bem direitinho. Pessoal, foi legal, não foi? Beijo, siga o canal e dá uma força aí. Valeu, pessoal.